Eu pessoal, com vocês, Alessandra Quando estou contigo a conversa parece fluir Seguimos sem rumo e tudo parece magia Quando estamos juntos choramos ou fazemos rir Quero-te no trono e viver na tua monarquia Porque tudo que é bom acaba depressa Nós já temos sinais pra não irmos com pressa Deixando pra depois tudo que não interessa E ficamos os dois dentro do nosso planeta Se eu quero estar longe do que me estressa Pra que viver tranquilo tenta aquilo que me interessa Contigo tão no outro mundo o tempo passa tão depressa É como um puzzle tudo encaixa peça a peça Mesmo com roupa a gente encaixa na conversa Espero depois e quando eu saio espero regressa Contenço mais um pouco e sinto que é vice-versa Olho nos teus olhos se quisermos aconteça Por isso quando vier mergulho em mim Eu quero e tu queres mergulho em mim Não quero outras mulheres quero-te a ti Tu é que és a flor do meu jardim Por isso quando vier vem pra ficar Vou dar sempre o melhor eu vou lutar Vem consciente que eu vou errar Quero o melhor pra nós vamos tentar Quando estou contigo a conversa parece fluir Seguimos sem rumo e tudo parece magia Seguimos sem rumo e tudo parece magia